Ser como o outro Domínio de sala de aula Gente Disciplina Respeito Empatia Ser como o outro Domínio de sala de aula Ser como o outro Empatia O conhecimento Te abre portas Aprender como o outro Gente Afeto Disciplina Domínio de sala de aula Ser como o outro Empatia Estudar Aprender como o outro Ser como o outro